Notícia de última hora, um incêndio de grandes proporções atinge nesse momento uma empresa de reciclagem em Caxias do Sul, Caxias do Sul, Serra Gaúcha, né? Moradores contaram que ouviram uma explosão logo por volta das 5 horas da manhã. Uma escola que fica ali pertinho já nem abriu as portas, suspendeu as aulas. O trânsito tá bloqueado em toda a região, não há relato de vítimas. Nossas equipes já estão lá fazendo essas imagens, acompanhando o trabalho dos bombeiros e também dos caminhões pipa, né? Que trabalham a todo instante pra combater as chamas. Qual é a estimativa? De que o controle total do fogo que você vê aí e a operação de rescaldo durem até 3 dias. E as causas do início do incêndio vão ser investigadas.